Galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é o Michael Teixeira de João Molevade, é isso aí, tá eu e minha família aqui, a gente tá indo filmar o cemitério ali galera, vamos fazer um videozinho top lá, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, comenta aí galera, é isso aí, já tamo indo lá, tamo subindo aqui o morro, daqui a pouco nós tamo chegando lá, beleza? É isso aí, acompanha aí, partiu. É isso aí galera, vamos acompanhando aí o trajeto aí, partiu, nossa estrada pra nossa presença a gente tá indo, vamos lá. Aí galera, é o cemitério aí, aqui em João Molevade, Minas Gerais, vai ser lá no baú. Baú, que não tem barulho? Então vamos lá fazer o videoção, vai ser cabuloso pessoal, já é praticamente quase 10 horas da noite, então como eu tô indo com a família, eu tô indo um pouco mais cedo, então depois vai ter a parte 2 aí, vou tá indo 12h30 da manhã, é a hora que o negócio fica sinistro. Deixa eu ver pra vocês, vamos lá pessoal, vamos apagarzinho, E aí galera, faltando aqui no vídeo aqui, já tô em outro bairro, então vamos, já tô bem distante de casa, já tô quase aproximando lá do local, não tem ninguém na rua, todo mundo dentro de casa já pessoal, 10 horas da noite, vamos nós ao cemitério, depois eu vou, tá pedindo autorização, tudo certinho lá galera, pra poder entrar lá, dentro, tentar fazer contato lá, beleza pessoal, em breve vai ter essa parte aí, vamos seguindo o trajeto aqui, vocês ficam comigo aí galera, suspense, a adrenalina vai aumentando, vamos ver se os meninos meus, estão prontos para isso, eles querem estar, indo comigo nessas, nessas lendas né, a lenda do cemitério, vai ser o título, o vídeo, o silêncio tá amado galera, não tem nada na rua, estamos chegando no escuridão, a primeira vez pessoal, vou fazer isso, então espero que vocês gostem, e assistam até o final, fazer esse vídeo aí, top, e aí meus meninos, fala comigo, e aí pronto pro vídeo, a galera vai gostar, não vai? não vai gostar, estamos chegando, então pessoal, já estou chegando, vai começar a anoitecer ali, a escuridão chegando, o terror vai começar, e aí galerinha, o terror vai começar, senta direitinho, senta direitinho, senta direitinho, porque, o sistema aqui é pronto, olha nebrinho, olha, peraí, senta uma fumaça aqui já galera, já apareceu gente, já teve gente aqui, antes de chegar a gente, então muito cuidado, praticamente, no asfalto, no meio do mato, tem uma luz ali acesa galera, não sei o que que é, vou passar de dentro, o carro está esbarrando demais galera, nossa Deus, esse teu da mola é muito grande, é isso aí galera, aproximando, nós estamos a 500 metros, aqui do local, aqui tem um cemitério novo pessoal, vou tomar uma placa para vocês aí, beleza? colocou? vamos lá pessoal, cemitério novo, nós vamos depois, tem que ir bem preparado, no local que é muito deserto, nós estamos chegando, no outro cemitério aqui, e aí, no outro cemitério, não, 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 E aí, estamos chegando em 360 metros agora Tem algumas casas, pessoal É raro ter alguém na rua Já é 10 e meia da grande, pessoal Estamos chegando aqui atrás de São Paulo, galera Aqui já tem um portão O portão está aberto Vamos ver se dá para a gente entrar lá, pessoal Vai ser top, galera Vou postar o carro aqui, pessoal Vamos ver se está fazendo o vídeo aí Chegamos aqui, você está doido Encontrei o portão aberto Creio que alguém veio aqui, pessoal Vamos lá, você está doido Dá até arrepia, galera Liguei a lanterna agora Beleza, pessoal? Nossa, vai ser muito sinistro Entrar no portão Olha, você está doido Olha, galera, está aberto Olha, pessoal Olha, pessoal Do céu Até arrepia, pessoal Vou até arrepia, pessoal Vou fazer uma filmagem com o drone aqui Pegando esse cemitério aqui Beleza, pessoal? Dá muito medo, galera Nunca fiz isso Você está doido Olha, que loucura Vamos lá, pessoal É isso aí Eu entrei na porta ali Olha aqui, pessoal Vou arrepiar um pouquinho, entendeu? Nunca fiz isso Então vou levantar o drone agora Fazer a filmagem por cima Beleza, pessoal? Não sei se vai ficar bom, não Mas a gente vai tentar fazer o possível Para ficar legal, beleza? Então vamos lá Vamos levantar o drone E aí Amém. Amém. Lá desses não. Lá desses não. Aquela aí embaixo aqui. Aquela aí embaixo. Segura aqui. Mostra, o tempo mostra o drone ali. Do interior. Eu sei. 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 Eu sei.